Bom, meninas, vamos para a segunda parte do vídeo. Esse aqui é o meu recheio, aquele que a gente fez no liquidificador. Ele já tá bem durinho. Se você quiser deixar por mais tempo na geladeira, pode deixar, não tem problema. Ele vai ficar mais duro ainda. Agora a gente vai misturar ele aqui com o chantilly. Aqui, filma aqui, Lili, por favor. Aqui dentro eu tenho 400 ml de chantilly. Aqui, eu medi o chantilly líquido e coloquei para bater em ponto firme, viu pessoal? Ele tem que estar durinho e não cair do batedor. Vocês podem ver aqui que ele tá bem durinho, ó. Não cai da colher. É esse ponto aqui que eu preciso. Agora eu vou misturar esse creme junto com o meu chantilly que já tá batido. Vocês podem colocar tudo aqui dentro. Eu uso o chantilly amelha, tá? Vocês podem usar o que você tiver preferência. Pra essa medida, então, eu coloco 400 ml de chantilly batido. Se vocês quiserem fazer meia receita, pode colocar só 200 ml. Agora eu volto a bater essa mistura aqui. Fica um pouquinho difícil, viu pessoal? Porque esse recheio, ele já tá bem durinho. Então, é um pouco pesado pra bater. Vamos começar aqui na velocidade baixa e depois passar pra alta. Deixa bater até dissolver. E aí, todos esses pontinhos do chantilly. Vamos lá, ó. Oubye. E aí, todos esses pontinhos do chantilly batido. Eu vou começar aqui. Tá vendo que ainda tem Bolinhas de chantilly Tem que dissolver todas O recheio tem que ficar lisinho Homogêneo Pessoal, aqui eu vou terminar de mexer com a mão mesmo Meu recheio ainda não tá pronto Ainda não tá na consistência ideal Pra ser usado, ele ainda vai voltar pra geladeira Porque eu não deixei ele o tempo bastante Pra ele ficar bastante durinho mesmo A gelatina vai fazer total efeito Porque eu vou Eu vou precisar dele Meio nas pressas Recebi essa encomenda de última hora Esse aqui não é o ponto ideal Você vai voltar esse recheio pra geladeira Que ele vai voltar a consistência durinha Vai ficar durinho Com consistência de mousse Bem airado, viu? Vou terminar de mexer aqui com a batedeira O próprio fuê da batedeira Quando você fizer ele Faça um dia antes Deixe ele na geladeira Outro dia você faz esse processo aqui De levar pra batedeira E bater com o chantilly Que aí ele já vai tá bastante duro Quando você bater com o chantilly Ele já vai sair na consistência ideal De você colocar no teu bolo Mas se por acaso você For fazendo as pressas como eu Aí você pode voltar esse recheio aqui Já nesse ponto Pra geladeira Tampadinho Que daí Ele vai ficar bem durinho Pra você usar A gente precisa fazer ele Eu sei E aí Eu sei